Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Tudo bom com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo para a gente ver quais são as energias para o nosso final de semana. O que será que a gente vai receber nesse final de semana que se inicia? Quais são as energias? O que a gente tem que se preocupar? Será que tem alguma coisa que vocês querem que aconteça nesse final de semana? Que vocês precisam aí de algum aconselhamento? Se sim ou se não? Então vamos lá ver o que vai ser. Antes de iniciar o vídeo, meus amores, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Se vocês gostam do meu conteúdo, gostam das minhas tiragens, se inscrevam no canal, deixe seu like no vídeo, acione o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo que é postado todos os dias. Esse canal aqui é feito para vocês. Então vocês podem me dizer aqui embaixo nos comentários o que vocês acham que falta no canal para eu melhorar esse canal para vocês e estar levando sempre para vocês as melhores tiragens, os melhores aconselhamentos. que se eu não agradar vocês, eu não estou fazendo o meu serviço direto. Direito. Então vamos lá? Então meus amores, iniciando aqui. Vão descruzando as mãos, pernas, pés, né? Fique bem relaxado, feche os olhos, tranquilize a sua mente. É o momento de vocês tranquilizarem aí. Não pensarem em nada, não. Deixem as coisas fluírem de maneira tranquila, na paz. Pensem como vocês querem que seja esse final de semana de vocês que vai se iniciar. Se vocês têm alguma pergunta que vocês precisam fazer para esse final de semana, se vocês querem algum aconselhamento especial, esse momento é de vocês. Respirem profundamente e soltem tranquilamente. Mais uma vez. E expirem tranquilamente. Agora meus amores, respirem profundamente. E quando soltarem, soltem fortemente. E abram os olhos. Vocês vão escolher entre as duas pedrinhas que estão aqui. A turmalina negra. Ou a pedrinha verde. Meus amores, façam a sua escolha. Sem pressa. Tranquilo. Deixa a sua intuição falar com vocês. Tá? A pedrinha que os seus olhos correrem direto. E vocês não conseguirem ficar tirando muito o olho de lá. É a pedrinha do seu final de semana. Tá bom? Vou tirar aqui duas mensagens do Neurocoach. Tá? Enquanto isso, vocês vão escolher. Embaralhando aqui. Uma. E vamos lá, meus amores. Lembrando. Se vocês gostarem da tiragem, deixa seu curtir. Tá bom? Já de início. É muito importante essa interação. Tá bom? Vocês já deixaram o seu like. Então, vamos iniciar aqui. Vou deixar a pedrinha verde de lado. E vamos iniciar com a nossa turmalina negra. Amado, já quero pedir desculpa se eu começar tossir no meio do vídeo. Eu ainda não estou 100% com a garganta. Ainda estou tossindo um pouquinho. Então, só um pouquinho de paciência, tá bom? E é por isso que eu fiz duas pedrinhas. Não três, tá? Para não forçar muito. Quero até gravar outro vídeo para vocês do final de semana do amor. Então, eu vou gastar um pouquinho a voz ainda aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ler primeiro. Harmonia. Eu trago em mim a harmonia perfeita entre o emocional e o racional, sem julgamentos. Para que se realize qualquer função cerebral, é necessário um equilíbrio de substâncias químicas. Na vida, tente não ver as situações como boas ou más. Atue recolhendo-se em equilíbrio. Essa harmonia gera bons frutos. Experimente. A ação de vocês para o final de semana, meus amores. Qual setor da sua vida precisa urgentemente de harmonia? Hashtag fica a dica. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ser esse final de semana aí. Peço licença à espiritualidade de vocês que estão aí me vendo. Escolhendo a pedrinha de turmalina negra. Lembrando, meus amores, que é uma jogada coletiva. Então, adapte as informações para a sua realidade. Nada de ficar colocando aí. Colocando. Se colocando em realidades que não é de vocês. Tá bom? Tá bom? Meus amores, vamos lá. Final de semana de vocês. Aí, vai pedir para vocês tomarem muito cuidado com as ilusões, tá? É o final de semana que vai ter de tudo, tá? Vocês vão ter a vontade de ficar mais recolhidos. Vocês vão ter a vontade de sair para lugares. Vocês vão querer tomar atitudes, tá? E veio duas cartas aqui para vocês, meus amores, de intuição, tá? Duas cartinhas de intuição para você. Carta da dama com a carta da lua, tá? Então, é o final de semana que vocês vão estar muito, 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 muito intuitivos, tá? Então, assim, presta atenção no que vocês vão fazer. Presta atenção na sua intuição, tá? É o final de semana para vocês ouvirem as coisas de dentro de vocês, a vozinha interior de vocês. Não adianta vocês quererem fazer mil coisas ao mesmo tempo, porque não vai dar certo, tá? Não vai dar certo, tá? Nada de abraçar o mundo, tá? Seus braços são pequenos. Vocês precisam pegar o que vocês conseguem. De preferência, faça uma coisa de cada vez, tá? Também é um final de semana, meus amores, que pede para vocês tomarem cuidado um pouco com a maneira com que vocês falam, tá? A carta da mulher com a carta da cobra, ela fala um pouco disso, né? Às vezes a gente sendo meio ríspido com a maneira com que a gente fala, sendo grosso, né? E machucando as pessoas da maneira com que a gente fala. Então, a gente tem que tomar cuidado neste final de semana com a maneira com que a gente vai se comunicar, tá? E também, né, eu sempre falo para vocês tomarem cuidado com o que vocês vão fazer, mas também tomar cuidado com pessoas que podem fazer com você, tá? Então, cuidado, tá? De repente vocês vão estar mais, né, a carta da lua mexe um pouco com o emocional e a da dama também. Então, vocês vão estar mais com o emocional de vocês um pouquinho mais abaladinho, vocês vão estar mais retraídos, né? Então, pode ser que vocês se ofendam pela maneira com que alguém falhe alguma coisa para vocês. Então, vocês vão estar bem sensíveis, tá? Neste final de semana. Vejam aí vocês precisando tomar algumas decisões na vida de vocês, tá? A carta da chave vem trazendo vocês neste final de semana, precisando buscar coisas novas na vida de vocês. Então, meus amores, tente fazer as novidades acontecerem, tá? A carta do navio junto com a carta do, meu Deus do céu, da chave, trazendo isso, né? Vocês buscando as novas coisas, buscando as novas, os novos rumos da sua vida, buscando o novo, né? Tipo, para vocês ficarem parados dessa maneira com que vocês estão vivendo não vale mais a pena. Então, é o momento de vocês começarem a planejar novos caminhos, tá? É o momento, a carta da chave, ela fala muito para a gente fazer o quê? Pegar a nossa chave da nossa vida e controlar a nossa história, a nossa vida, hein? Não vale a pena ficar esperando os outros fazerem. Vocês têm que fazer isso neste final de semana. Então, se for necessário ficar isolado para vocês aí manejarem as velas do seu barco, para vocês colocarem ele para navegar, os faça, tá? Finalizou a tiragem de vocês, meus amores, com a carta do jardim, tá? Pedindo aí para vocês se comunicarem, trabalhar o network, tá? Deixarem a vida de vocês mais atrativas, tá? Muitas vezes a gente fica aí muito fechado com a gente mesmo e a gente não deixa muito que as pessoas acabem interagindo com a gente ou chegando até a gente. Então, a carta do jardim, ela fala muito de comunicação, de passeios, né? De pessoas chegando na vida de vocês e vocês precisando trabalhar isso, né? Precisando ser pessoas agradáveis para que as pessoas falem assim Poxa vida, fulano de tal é agradável. Então, assim, sejam melhores para vocês, tá? Não se fechem tanto, tomem cuidado com os pensamentos para que vocês passem o que tem de melhor para vocês, de vocês para os outros. Porque quando a gente começa a transmitir o amor, transmitir o carinho, transmitir o afeto tudo muda na nossa vida, tá? Então, sejam pessoas boas para vocês, tá? Não fica com medo de se doar, de se entregar, de conhecer novos caminhos. Não, não façam isso, tá? Muitas vezes a gente precisa, assim, sair da torre para a gente enxergar aí novas possibilidades na nossa vida, tá? E assim, a carta inicial hoje veio para vocês, veio a carta da harmonia, né? E ela fala, qual setor da sua vida precisa urgentemente de harmonia? Não é? Então, vocês precisam aí dar uma visualizada na vida de vocês e no que vocês querem fazer mesmo, meus amores. porque às vezes a gente deixa, sabe, as coisas de maneira mais branda, de maneira mais calma, para não arrumar muita briga. Às vezes a gente acaba, sabe, abaixando muito a cabeça para o outro para não se estressar. Mas às vezes a gente tem que pensar que o estresse, ele não vem agora, mas lá na frente ele vai aparecer. E o que acontece, meus amores, quando isso acontece? Vocês estão deixando a vida de vocês na mão do outro. E Deus deu a vida para cada um tomar conta, né? Então a gente precisa tomar conta na nossa vida com todo amor, carinho e atenção. Tá bom? Vou tirar aqui uma cartinha do Oxo. Que é uma energia geral para o final de semana para vocês. Ali era o aconselhamento inicial, tá? E aqui vamos ver qual que vai ser a energia. Carta do Isolamento Glacial, tá? Não fiquem com medo de demonstrar os sentimentos que vocês têm. Não tenham medo de chorar, não tenham medo de mostrar que vocês também são frágeis, tá? Existem momentos que a gente tem que também, sabe, entender que a gente precisa tirar o nosso timinhozinho de campo e ficar mais quieto na gente. Provavelmente é que as situações não estão muito agradáveis para vocês, né? Vocês já estão, tipo, com o lado emocional ali afetado. Provavelmente a semana não foi fácil, né? Veio para vocês no meio. A carta da lua junto com a carta da... Se a gente for fazer a junção de cartas, né? A carta da lua juntamente com a carta do navio, né? Que fala de vocês aí com os pensamentos, né? Pensando em mudar a vida, pensando em fazer novas coisas. Porém, ainda tem aquela ilusão de alguma coisa para acontecer, né? Então, assim, se demora... Gente, sinceramente, é um conselho que me veio aqui na cabeça e que eu acho que ele é bem certo. Se qualquer coisa na sua vida demorou mais de um ano para acontecer, eu estou dando um ano, que é bastante tempo. Gente, levanta, tira seu time de campo, porque provavelmente as coisas não vão. Não é o momento de acontecer, tá? Então vale a pena mudar aí, dar mais uma analisada para ver como é que as coisas vão ficar. Porque eu tenho na minha cabeça, e a minha opinião está no... Que quando as coisas têm que acontecer, elas vão assim, ó... Fluidamente. Vocês não precisam ficar batendo. Ai, Priscila, mas tudo que demora, a gente tem que valorizar mais. Sim. Mas a gente também não tem que pegar e ficar se desgastando em cima daquilo. Sabe, ficar provando que você é bom, que você é isso, que você é aquilo. A gente não tem que provar isso para ninguém. Vocês têm que ter isso na cabeça de vocês, o quanto bom, o quanto sincero, o quanto... Sabe? O quanto vocês são tudo de bom na vida de vocês. Agora, para o outro, você não tem que provar isso para ninguém. Para ninguém. Se o outro sozinho não consegue visualizar isso... Vocês vão ficar fazendo o quê? Dando soco e ponto de faca? Segue a vida, tá bom? Meus amores, um final de semana abençoado para vocês. E se vocês gostaram da tiragem, deixa seu like, tá bom? Bom, vamos agora para a pedrinha verde. Deixa eu ver, tá aqui. E vamos ler qual que deu. Mudança. Eu compreendo que nada pode evoluir sem movimento. Para que o movimento da mudança ocorra, você deve sair da zona de conforto. Você pode aceitar os novos direcionamentos da sua vida e crescer com isso. Hoje, a neurociência já prova que, se você treinar a sua mente, é possível, sim, mudar seu cérebro. Há ação para o seu final de semana, meus amores. Qual movimento deve ser feito hoje para que você promova uma mudança? O que vocês precisam fazer aí para mudar a vida de vocês? Acho que é a primeira pergunta que a gente tem que fazer sempre, né? O que eu faço para mudar a minha vida? Eu não sou uma árvore, eu não estou travada no canto, eu posso fazer o que eu quero. Né? Vocês podem mudar o destino de vocês a hora que vocês quiserem. Vocês tenham o seu livre-avidro. Então, prestem atenção. E eu peço licença para a espiritualidade, para os guias de vocês, para entrar na vida de vocês e tirar esse aconselhamento para o final de semana de vocês. Lembrando, meus amores, que é uma tiragem coletiva. Então, adapte as informações para a sua realidade, tá bom? Hoje eu não posso citar cartas por outras. Vamos lá. Vamos lá, meus amores, para vocês aí que escolheram a pedrinha verde. Amados, cuidado com pessoas que vocês contam a vida de vocês, tá bom? Às vezes a gente tem que prestar muita atenção nas pessoas que estão ao nosso redor, tá? Que a gente fala assim, nossa, é uma sorte essa pessoa na minha vida. Gente do céu, é uma benção de Deus. Nossa, graças a Deus que eu tenho você na minha vida. E essa pessoa só está assim, esperando para te dar uma... Tá? Então, presta atenção aí no que vocês falam, com as pessoas que vocês conversam. E ao final de semana, para vocês tomarem cuidado com brigas, desentendimentos, fofoca. Isso, meus amores, nas duas jogadas, tá? Carta da cobra veio novamente, tá? Peço que vocês tomarem cuidado aí, tá? Com fofocas, desentendimentos, ladrões de energia, tá? Pessoas que querem ferrar com você. Ferrar com você, tá? Então, cuidado, tá? Porque às vezes a gente abre a boca, uma pessoa, e a gente está dando o ouro para o bandido, tá? E assim, é o final de semana, meus amores, para vocês prestarem atenção na vida de vocês, tá? Olha para vocês, se enxerguem, tá? Não fica vendo o jardim do outro, tá? Vocês têm a vida de vocês, tá? Então, é aquela coisa. Não fica olhando para o outro, não fica, sabe? Cobiçando, não. Vidinho de vocês. O que vocês querem fazer na vida de vocês? Quais são os problemas que vocês têm que solucionar, que vocês precisam prestar mais atenção aí na vida de vocês? Sabe? Aquela coisa de tomar conta da própria vida, é mais ou menos isso aqui que essas duas cartas falam, né? Toma conta da sua vida, olha os problemas no meio do percurso aí, que vocês têm que resolver, vocês estão aí prestando atenção no quê? Né? Então, olha a vida de vocês, vejam as coisas que estão acontecendo. Apareceu um problema do nada, Priscila, presta atenção na solução do problema. Todos os problemas não são eternos, tá? E ainda mais aqui o da carta número 2, não são eternos mesmo, tá? São problemas que a gente tem que passar, né? São desafios que a gente tem que passar na nossa vida e a gente tem que prestar atenção em como a gente vai sair deles. E fazer a transformação, né? Se transformar nitidamente no que vocês querem fazer. Então, meus amores, compensa aí esse final de semana olhos de águia, tá? Também tô vendo aqui, meus amores, que vocês precisam ter paciência, tá? Vai ser o final de semana que vocês vão colher alguns frutos, tá? Carta da árvore, colheita de frutos, algumas coisas chegando na vida de vocês. Muita alegria, muita paz, muita prosperidade, muita abundância no final de semana de vocês. Mas também vocês precisam utilizar aí a tranquilidade, a paciência, tá? Não adianta querer correr pras coisas, tá? Vejo notícias boas chegando no caminho de vocês final de semana, meus amores aí, que vão te trazer uma surpresa daquela, sabe? De repente vocês estão aí esperando algum convite, algum e-mail, alguma notícia, alguma coisa, tá? Que vai chegar pra vocês aí e vai deixar... Nossa, vocês vão transbordar de alegria, sabe? É aquele negócio, né? Quando a gente começa a vibrar no positivo, as energias, elas vêm mais pra gente facilmente. Então, eu vejo vocês aí nesse final de semana também tendo uma surpresa muito agradável, tá? O único alerta aqui que me veio pra vocês, meus amores, é pra vocês prestarem bastante atenção na resolução de problemas que podem aparecer no meio do percurso, tá? E vocês não estarem preparados pra isso. Então, prestem atenção, tá? Prestem atenção de verdade, tá? A carta que finalizou o jogo de vocês é a carta dos pássaros, tá? Que é pra vocês aí tomarem cuidado com a comunicação de vocês, tá? Tenha certeza que você está sendo clara nesse final de semana com tudo que você fala, tá? Tenha certeza que se você falou A, as pessoas estão entendendo que você está falando A, não está falando B, tá? E a carta dos pássaros também vai lá falar pra vocês aí, deixarem a vida mais simples, sabe? Aproveitar a simplicidade da vida, aproveitar as coisas que vão chegar na vida de vocês, as mudanças, né, que vão chegar na vida de vocês e que vocês têm que encarar de uma maneira bem simples, bem lúcida, sabe? Sem briga, sem nada, recebe as coisas de peito aberto e curte esse final de semana na natureza, tá? Se vocês aí, de repente, puderem ir no parque ou no parque ter um contato com a natureza, tá? Que é muito positivo, tá bom? Vamos pegar uma energia E também, meus amores sócios, não precisa se comunicarem, tá? Conversa, tá? De repente, vocês aí devem estar querendo aí, será que eu falo com o crush? Será que eu mando mensagem pro crush? Manda, manda mensagem, não fica aí esperando, não, tá? Uma vez você não vai morrer, não, ele nem vai deixar de ser, tá? Pode mandar, se comunica Certamente ele vai gostar E saíram a carta, saiu a carta do Forasteiro E essa carta aqui, ela me mostra bem isso aqui que vocês estão vivendo, né? De repente, vocês estão aí no meio de um problema pra resolver E o problema tá mais aqui do que qualquer outra coisa, né? Vocês colocaram o pensamento em vocês, na cabecinha de vocês E vocês têm medo de sair, vocês têm medo de enxergar as coisas como são Então, por muitas vezes, é melhor vocês prestarem atenção no outro E nas outras coisas que tem pra acontecer Do que vocês pararem um tempinho e olhar pra vocês mesmos Pros problemas de vocês, tá? O Forasteiro, a carta do Forasteiro, ela é bem simples Ela fala assim, gente, você pode abrir o portão e sair E descobrir o mundo, curtir Você tá tão preocupado colocando as coisas na sua cabeça Inventando uma verdade que não existe Que você não dá um próximo passo, tá? Então, meus amados A cartinha de vocês aqui, ó Qual movimento deve ser feito hoje Para que você promova uma mudança? Às vezes ficar vendo os seus problemas ali parados E vocês ficarem prestando atenção em tudo Menos na vida de vocês E ainda, ainda Correndo com o tempo, né? Querendo que as coisas aconteçam pra onde? Sem ter paciência Não vai dar certo, né, meus amores? Tem que fazer transformações aí na vida de vocês Sim, tá? Então, assim, eu vejo o final de semana Movimentado pra vocês, tá? Bem movimentadinho aqui Não posso falar que não vai ser, tá? Vocês vão precisar aí prestar atenção Em problemas que podem aparecer no meio do percurso Vai chegar uma notícia muito positiva pra vocês, tá? Que vai mexer legal aí com a sua estrutura E vocês precisando se conectar mais com a natureza Fazer uma troca aí, sabe? E prestar atenção na comunicação de vocês Olha quanta coisa vocês têm que fazer Fora aqui a mudança, né? Da cartinha Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da curtida Da jogada E deixa seu curtir, tá bom? Meus amores E eu vou ficando por aqui, tá? Espero que o final de semana de vocês Seja extremamente abençoado, tá? Que Papai do Céu proteja Santa Saracubra e Emanjá Também proteja vocês, tá? Como sempre Não se esquece De deixar o seu like no vídeo Seguir nas redes sociais Que estão todas aqui, tá? Me seguir aqui no YouTube também Acionar o sininho E a gente se vê daqui a pouquinho Com o próximo vídeo, né? Vai ser dois vídeos hoje O de vocês, né? Do final de semana E do amor Então, até daqui a pouquinho Um beijo